Um periquitinho tá sumindo, gente. Olha lá, o pessoal tá tão triste. Olha só, gente, a Rose, ela mandou pra nós esses dois telefones, tá? 9-97-12-62-64 ou 25-32-46-95. Olha que bonitinho. Os dois, gente, escaparam. Tem informações aí, Maria? Tem, né? Os periquitinhos, né? Ela disse que é um periquito e uma periquita. Eles escaparam ali na região do bairro Boa Esperança, tá? Pela rua Marcelo Nogueira de Lima, ali no Boa Esperança. E olha, a Rose, gente, ela mandou aqui pra gente um áudio chorando, né, Neto? É verdade, é verdade. Desesperada. Super sentida, né? Faz parte da família, né, Rose? Então quem puder, às vezes, como é doméstico, ele vai e fica ali na varanda. De repente você até pegou. Olha que bonitinho, tá aqui comigo. Vamos devolver pra proprietária, né, gente? Vamos ajudar. Se você viu também, manda o WhatsApp pro 997-12. 997-12-6264. Vou repetir. 997-12-6264. Vamos ajudar? Alô, população aí da região do Boa Esperança. Escapou aí no Boa Esperança. Ele escapou, voou pro outro lado da rua e se perdeu no bairro, gente. Então quem achou, quem encontrou, ajuda aí, vai, gente. 2532-4695 ou 997-12-6264, tá bom? Ela tá pagando até uma gratificação pra quem encontrar. Tá ali, ó. Pra quem encontrar, né, e devolver, tá pagando até uma gratificação, porque eles estão muito sentidos mesmo. Tem uma criança, viu, que tá doente. Tem uma criança que está doente por conta do periquim. Tem uma criança, viu, que tá doente.